Sua participação nessa temporada foi top, representou muito o nosso interiorzão, ela fala, e esse era o meu objetivo, sabe? Esse era, sempre foi, representar o interior, representar a comida raiz, a comida simples, sempre foi, gente, e eu sou assim. E eu acho que, de uma certa forma, eu consegui, eu alcancei o meu objetivo, eu me sinto muito orgulhosa disso. Um beijo e obrigada, viu? Fiquei triste com a sua saída, agora não tem mais graça assistir. Muito obrigada. Gente, é muito doido ler essas coisas, sério mesmo. Mas, vamos continuar assistindo o programa, gente, eu vou assistir até a final. Vamos assistir. Não achei justa sua eliminação, seu prato, só pela aparência, já gritava sabor. É, gente, o chefe Rodrigo falou isso, né, lá, que de sabor era muito bom, era quase um 10, mas de criatividade era quase um 0. Porque eu me repeti, gente, eu já tinha feito, mas enfim, é isso. É, eu tenho uma culinária, uma gastronomia muito forte, minha comida é forte. E isso é uma característica muito minha. A chefe Helena tem um episódio que ela fala isso pra mim. Mas, enfim, gente, acontece, e aconteceu. Como mudou sua vida depois do Masterchef? Estava torcendo por você e ela fala a sua simplicidade. Gente, é muito doido isso, porque eu acho que o que mais ainda me assusta um pouco é o reconhecimento das pessoas, sabe? Tipo, eu sou de uma cidade, de uma região, que todo mundo conhece todo mundo. Só que você passa despercebido, sabe? Porque é sempre a mesma galera, sempre, entendeu? Só que agora, todo lugar que eu tô, alguém me conhece, sabe? Esses dias eu tava na Limeira do Oeste, eu fui lá, e aí eu tava saindo do estacionamento, assim, manobrando o carro. E aí, um cara passou e buzinou e falou, ô, Masterchef! Então, isso é bacana. Isso, pra mim, é o que importa, sabe? Caramba, gente! Vocês não têm noção de como é bom saber, sabe? Que tem pessoas que realmente gostam da gente, sabe? É bom demais, não tem valor. Ah, então que bom, né? Olha essa, sou nova aqui, mas já amo você, sua maravilhosa. Seja bem-vinda, que você goste de ficar aqui. Acha que a edição cria enredos, vilão, mocinho, pra competição? Gente, é um programa de gastronomia. É um programa de gastronomia. Mas não vamos esquecer que é um reality. É um programa de televisão. Tem que ter um entretenimento também, né? O que vocês acham? Nada não, só pra dizer que te admiro desde o primeiro episódio. Muito obrigada. Gente, realmente tem gente que faz a diferença aqui, tá? Sério mesmo. Um beijo. Queria que você tivesse ficado. Você e a Ana eram minhas favoritas. Eu saí, mas a Ana tá lá ainda. E a bicha é brava, viu? Então vamos torcer pra ela. Tu é sucesso, mulher. Parabéns. Continue essa pessoa maravilhosa e simples. Gente, vocês não tem noção do quanto é bom ler isso, saber disso, sabe? Eu fico muito, muito feliz. Muito. Masterchef. O que o público não vê? Muita coisa. Mas muita coisa. Muita coisa. Não posso entrar em tantos detalhes, mas gente, muita coisa. Muita, muita coisa. Nem tudo vai pro ar. Nem tudo é como acontece. Lá. Muita coisa. Não passa. Como se sente com tanto hate que tu leva? Essa é a única pergunta sobre haters, sobre isso, que eu vou responder. E com ela eu vou responder todas as outras. Aí é que tá. Eu não levo. Porque não é meu. Eu não levo pra... De Ellen do Masterchef, ele bateu fama de ácida. Se não, agradei paciência. A mineira abriu o jogo sobre a eliminação e disse que não se arrepende. A mineira foi eliminada após preparar uma galinhada com alimentos que sobraram na geladeira. Mas segundo o chefe, Eric Jacquin, Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira, ela se manteve na zona de conforto, uma vez que já havia feito galinhada anteriormente. Ao participar do QG Masterchef, de Ellen comentou a eliminação. Ele bateu a fama de ríspida durante o programa. Foi chamada muito de ácida, mas é isso mesmo. Eu estava aí para jogar e para falar. Eu falei o que tinha que ser falado mesmo. Fazer o que esse desagradei. Paciência, vou ter que dormir com essa, não me incomodo. De Ellen ainda contou que Emanuel o provocava. Emanuel falava, tu é cobra. E eu falava, estou aprendendo com você, declarou. Na prova de eliminação, De Ellen não agradou a entregar uma galinhada. Ela foi criticada pelos chefes, por se manter na zona de conforto. No QG Masterchef, entretanto, a mineira nega que tenha faltado o Zadir. Não é que faltou o Zadir. Tinha muita pressão, saudade de casa, muitos sentimentos envolvidos. Eu realmente fui no óbvio e o que já sabia fazer. Viver o Masterchef não é fácil como todo mundo imagina. Eu não mudaria nada. Não passou, infelizmente, mas o chefe Jacquin disse que parecia um prato novo. Não com sobres de geladeira, estou muito feliz, comemorou de Ellen. Emanuel foi eliminado da terça-feira, 29 de agosto. Ele e os demais cometidores tiveram que cozinhar com ingredientes da cesta de repescagem. Vale lembrar que na ocasião ele havia escolhido doce de leite para desafiar a Shanti e Danilo. No entanto, entre os trabalhos da última prova, o Emanuel foi avaliado como o pior. Para Eric Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, o prato do cozinheiro estava insonso e sem sabor. Ainda assim, sua eliminação foi inusitada até para o chefe. Helena Rizzo quebrou o protocolo e disse que viu o competidor na final da temporada, enquanto Jacquin admitiu gostar dele. Mesmo sem ganhar o troféu, Emanuel disse sentir vitorioso. Não só pelo fato de Helena, de quem é fã, apostar nele como um possível finalista, mas também pelas descobertas pessoais que fez. Emanuel diz que sua participação no programa o transformou em um ser humano mais autoconsciente, confiante e empoderado. Eu saio completamente mudado da cozinha do Masterchef e com o coração aberto. Eu quero encontrar o povo na rua, eu quero abraçar. Se você me vir por aí passando, perambulando, me ofereçam a cachaça. Um chocolate, um abraço, um beijo. Eu tô para todo mundo e tem para todo mundo também. No episódio que definiu o top 5 do Masterchef, os cozinheiros amadores tiveram desafio à altura na primeira prova da noite. Eles precisaram preparar o menu com entrada, prato principal e sobremesa, usando cacau e seus derivados em todos eles. O trio de jurados ainda contou com a ajuda do chocolatier Alicosta para avaliar os trabalhos. Emanuel foi o 17º participante, eliminado do Masterchef Brasil 23. O top 5 ficou formado com Ana Carolina Danilo Jussi Luma Yuto.